Está difícil encontrar gente para trabalhar na área de TI, como são chamadas as empresas que produzem tecnologia da informação. Criar programas de computador e páginas para a internet tem atraído principalmente os jovens, mas muitas vagas continuam à espera de candidatos. A decoração colorida é para uma gincana da empresa, mas como não ficar alegre num ambiente de trabalho assim? Só não parece satisfeito o chefe do setor de recursos humanos. Faltam profissionais para fazer programas de computador usados pelos bancos. É uma falta de profissionais com formação em tecnologia e principalmente com o idioma inglês. A empresa desenvolve, inclusive internamente, cursos de idiomas para os funcionários. Para trabalhar aqui é preciso entender de informática e falar uma língua estrangeira. As mesas vazias não escondem que falta gente. São 98 vagas abertas. Só para uma área de programas de segurança para bancos, eles estão procurando quatro profissionais desde novembro. A saída tem sido fazer parceria com escolas, onde profissionais daqui viram professores. A multinacional pretende dobrar o número de funcionários de 450 para 900 ainda este ano. Boa notícia para os curitibanos. A cidade já é um dos polos de tecnologia da informação do país, junto com Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Na capital paranaense, são 17 mil empregos na área. Nesta empresa que faz páginas para a internet, é preciso conhecer também outras linguagens. Charles aprendeu sozinho depois que trocou a faculdade de física pela computação. Eu fazia bacharelado em física na Universidade Federal e aí já tinha vocação para programação, né? O programa desde adolescentezinha assim. E aí comecei a conhecer esse mercado de web e aí foi quando eu decidi descobrir que tinha futuro no mercado. E aí resolvi mudar de área, já estava no terceiro ano do curso de física. E eles precisam seguir a tecnologia que muda toda hora. Uma dificuldade a mais para quem contrata. Deveria haver uma política do governo no sentido de incentivar e educar esses jovens na tecnologia. Porque nós precisamos desse tipo de profissional para o crescimento do país. É um consenso entre muitos empresários que o país não cresce mais, as empresas não crescem, por falta de mão de obra mesmo. A gente recebe muitos currículos, mas o difícil é achar aquela pessoa com aquele perfil que você realmente precisa. Muitos profissionais mudaram de área. Maurício trabalhava numa padaria até perceber que poderia ganhar mais aprendendo a usar os computadores. Depois disso, tive uma oportunidade para trabalhar com adesivos. Fiz faculdade na área já também, mas foi mais autodidata mesmo. E Carlos deixou de fazer manutenção de telefones, estudou sozinho por dois anos e agora é um dos poucos que conhecem um tipo de programação de internet. Eu conheci o 3D através de uma revista e comecei a estudar mais, ver como é que funcionava, para que servia. E comecei a fazer cursos, achar na internet cursos, praticar mais. Valeu a pena, muito. Está aí uma boa ideia.